Olá pessoal, este vídeo vai ser um complemento que eu vou juntar ao projeto do Holocausto em janeiro com a hashtag All72. Eu durante o mês de janeiro vou mostrar-vos, vou falar-vos de 20 filmes com a temática do Holocausto. Vou fazer 4 vídeos, em cada um deles vou falar de 5 filmes. Qual é o objetivo destes vídeos? Para juntar ao projeto de leitura eu quero também juntar a outra minha paixão que é o cinema. Alguns destes filmes são muito conhecidos, outros nem tanto e por isso também dei a minha ideia de ter trazido para vocês, se tiverem alguma curiosidade, de arriscarem a ver alguns que não são muito conhecidos e que às vezes são igualmente bons. O primeiro filme de que vos vou falar é de 1997, A Vida é Bela, que é dos melhores filmes do Holocausto. Mas eu tenho uma sina muito grande com este filme. Ele ganhou o Oscar de melhor filme, de melhor ator e eu não sei se o Roberto Benigni, que é o ator principal, não terá ganho também melhor realizador. E porquê que eu tenho uma sina? Eu já tentei 3 vezes ver este filme, eu não consigo. Não sei se é a língua, não sei se é o Roberto Benigni, não consigo. Mas, obviamente, ignorem o que eu estou a dizer, vejam porque é mesmo, talvez está no top 3 dos melhores filmes do Holocausto e tem uma personagem, a personagem é feminina, chama-se Dora. E ele tem uma maneira muito cómica de afastar as tristezas da sua vida. Eu sempre ouvi maravilhas, realmente, mas não consigo. Talvez agora, durante este mês, eu tente pela quarta vez, mas é difícil. Este aluno está mal. Mas, de qualquer maneira, toca a ver este filme, porque é um dos melhores do Holocausto. Apt Pupil é um filme de 1998, com o argumento do Stephen King. Era com um autor que tinha uma carreira premissora, que era o Brian Renfro, só que ele morreu de overdose. Também fez um filme, que é o cliente, com o Susan Sarandon. E este filme é muito interessante. Conta a história de um rapaz que anda no secundário e que tem um vizinho que ele acha, que ele desconfia que ele era nazi, que está ligado, realmente, à Segunda Guerra. E ele tenta, com todas as artimanhas, entrar na vida do vizinho e faz-lhe uma ameaça. Ou tu começas a contar-me, ou tu, o vizinho, não é? Começas a contar-me as coisas que fez, como é que era na Segunda Guerra, senão eu denuncio-o à polícia. E uma coisa que eu sei que existe nos Estados Unidos, noutros países, perdoem-me a migurança, mas eu não sei, nos Estados Unidos é obrigatório denunciar alguém à polícia que nós desconfiemos que esteja ligado ao ex-partido nazi, digamos assim. E é isso que torna aqui o filme muito interessante. Portanto, não o vi há muito tempo. vi-o já este ano de 2016, vi o ano de 2016, mas é diferente, porque nem todos os filmes que vou falar aqui são campos de concentrações e desgraças. Pronto, este também vale a pena e é sempre do Stephen King e quase tudo do Stephen King vale a pena. O filme The Grey Zone é de 2001. Infelizmente, e não sei porquê, não é um filme muito conhecido. Ele tem a Mira Sorvino, tem o Harvey Keitel, tem o David Arquette e em termos desta temática, foi dos filmes mais violentos que eu já vi. Este filme conta a história de um grupo de couples. O que é que eram os couples? Eram os judeus que estavam nos campos de concentração, mas que iam tendo alguns privilégios e os outros colegas judeus que não tinham e que iam morrendo, obviamente, incompatibilizavam-se sempre com estes couples. Vocês, por exemplo, posso relembrar-vos, no pianista, não sei se recordam, há uma pessoa, um amigo judeu, que está a fazer de capo, que está a trabalhar para a polícia, que acaba por salvar o Spielmann dele não ir no vagão para Auschwitz. Pronto, isto é só um exemplo. Então, neste filme The Grey Zone, e porquê é que ele é muito violento? Estes judeus trabalham mesmo dentro dos crematórios. E nós vemos, depois de os corpos serem gaseados, quando iam tomar banho, depois estão todos mortos no chão, vê-se eles a serem levados às pasadas, a serem postos dentro dos fornos. Portanto, é um filme muito bom, mas é muito, muito violento. A Aritmética do Diabo é um filme de 1999, com a Kirsten Dunst e com a Brittany Murphy, que também já faleceu. Eu não gostei deste filme, mas pronto, pode haver alguém que possa gostar. Eu não gostei porque a Kirsten Dunst, ela começa a sonhar que... Eu já não me... Começa a imaginar-se nos campos de concentração. Pronto, não gostei muito, realmente, mas foca bastante qual era o papel das mulheres nos campos de concentração, o que é que elas passavam. Nessa temática, pronto, é interessante, mas não gostei muito. Finalmente, para o vídeo de hoje, o último que eu escolhi é o meu preferido destes cinco, é o The Reader, o leitor, que deu um Oscar à minha querida Kate Winslet e conta a história de um rapaz alemão que, na sua adolescência, conhece uma mulher por quem se apaixona. Ela é alemã, trabalha como revisora do elétrico e eles têm uma relação muito caliente e depois se separam-se. Ela muda de cidade porque chega à conclusão que não está correto ter uma relação com um rapaz tão novo e ele depois perde o rastro dela, mas quando é mais velho encontra-a num julgamento que tem a ver com os campos de concentração porque ela passou a ser guarda de um campo de concentração. Este filme é maravilhoso, é desta temática, é dos melhores, na minha opinião. Se não viram, por favor, vejam. Pessoal, aqui ficam os primeiros cinco vídeos do projeto Holocausto em Janeiro. Espero que tenham gostado. Até ao vídeo da próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho